Livro de Josué, capítulo 1. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites desta terra serão os seguintes. Ao sul, o deserto. Ao norte, os montes Líbanos. A leste, o grande rio Efrates e toda a terra dos Eteus. E a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado. Viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for preparativos para atravessar o Rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas, vão pelo meio do acampamento dando esta ordem ao povo. A anjo em comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará. E Josué diz para as tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do Leste. Lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do Rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o Rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué, faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso.